Salve, gordinhos e gordinhas da família do Vuflo com vocês começando mais um vídeo Então, os vikinhos vão adorar esse grito A gente vai deixando aquele grande like E, gordinha, qual que é a palavra para as pessoas já comentarem aí nos comentários? Óbvio, né? Que é nos comentários Kit Kat Por que será que é essa palavra? Mas antes de a gente falar para vocês por que que é Já vai deixando aí sua inscrição nesse botãozinho vermelho Assine o sininho para receber os vídeos E também, deixa mesmo aquele like Porque estão falando por aí que se você não deixar like Se você não ativar o sininho Você não vai receber os próximos vídeos Se você chegou aqui por acaso e é novo Segue as nossas redes sociais também que estão nos links na descrição E se chegou aqui por acaso e é velho? Assiste o vídeo Porque a gente também faz lives lá no Facebook e também no Instagram E se você também é novo A gente não faz só vídeos assim A gente faz vários tipos de vídeos Nossa vida aqui nos Estados Unidos Faz outros assuntos nos Estados Unidos E por aí vai A gente faz umas loucuras, né? No nosso canal Mas, sem enrolação Ai, você aprova Que saudade de você, não é mesmo? É Sempre foi o meu quadro favorito Porque sempre tem bastante açúcar Bastante gordura Bastante diversão E de vez em quando rola um beijão E pra esse quadro rola É muito difícil Porque tem que ter coisas novas Coisas diferentes, né? Sim E o zin Tá cegando o Halloween aí É uma coisa comemorativa Galera, Kit Kat de que mesmo? Torta de abóbora Torta de abóbora é uma torta muito tradicional durante o outono Durante a época do Halloween, do Thanksgiving Isso é, essa época é quando nós mais comemos doces feitos de abóbora Inclusive, torta de abóbora E vamos fazer uma mudança aqui Já vamos falar o preço de cara já Onde nós compramos, certo? E quanto que a gente pagou? Compramos no Kroger Que é um supermercado americano E pagamos em torno de 3 dólares Por que que a gente tá falando em torno de 3 dólares? Porque esse produto a gente comprou e esqueceu de guarda-notinha É Ou seja E talvez o próximo, se é a prova que a gente vai gravar Vai gravar outra aí se vocês quiserem a gente solta Também esquecemos da notinha É Bora abrir isso aqui, né? Olha a felicidade da gorducha Não coma a minha mão Ah, tá Tá? Vamos lá Tem que abrir A bruxa tá solta Eita Entendeu? A bruxa tá solta Eu pensei no Halloween Sim, era essa a mesma ideia Bom, antes de a gente abrir Vou mostrar aqui pra vocês Olha os pacotinhos Olha o gatinho com a torta Ai, que fofura Legal, né? Eles fazem muito, galera Que não fazem essas coisas de... Comemorativo, né? Sim E vamos abrir aqui E já sentiu o cheiro primeiro, né? Nossa, é bem abóbora mesmo, né? Bom, o cheiro tá igual o da torta O cheiro tá melhor que a torta Olha isso aqui Tem cheiro de abóbora e cheiro de canela E cheiro de tudo que tem no outono nos Estados Unidos Juro? É literalmente... Pra mim, isso aqui é cheiro de outono E é abóbora com um pouquinho de canela, né? Tem um pouco de canela, sim É, ó, vou... Antes de morder Antes de a gente morder Vou mostrar pra eles como é por dentro Ó, mesma coisa, tá? Não tem tanta coisa assim diferente É a bolachinha E deve ter algum recheio de abóbora lá dentro Hum... Tchim! Ui! Eu tô falando que a bruxa tá solta, velho Vamos lá! Isso lá? Parece que a nota de Ogni vocês já sabem, né? Vamos falar aqui primeiro O que a gente achou, né? Que a gente gosta de falar essas coisas Que assim vocês sentem um pouquinho Do que é o gosto, talvez, né? Óbvio que não vai ser 100%, né, baby? É É claro que o YouTube E qualquer câmera E qualquer plataforma Assim Não tem como transmitir cheiros e sabores Infelizmente Se existisse uma plataforma Em que desse pra transmitir sabores Meu Deus Eu ia ficar viciada naquela plataforma Fica a dica aí pra Google, né? Pro YouTube Né? Cria Algo que chamamos em inglês de Trista, veja Mas aí, peraí, baby Tem um ponto negativo aí Hum... E se tiver cocô Estrume Vômito Aí é ruim Você tem que estragar minhas ideias Seu rude Desculpa Eu vi Bolacha gostosa Bolacha não Chocolate Não, não tem chocolate É só pumpkin pie Mas é Entendeu a marca Enfim Não É uma bolacha Pra mim isso é Wafers Isso é bolacha Gente, é assim em todo vídeo É um tipo de bolacha Só que com comitura Um tipo de biscoito Bolacha É um tipo de biscoito De biscoito Eu acho que pelo jeito que eu comi Dois pacotezinhos De biscoito Ou bolacha Ou kitkat Ficou bem claro pra vocês Que eu absolutamente odiei Achei terrível Não foi saboroso Não teve sabor de abóbora De canela Tão, 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 tão Obviamente Eu adorei Houve um forte sabor De canela Que eu gostei muito Mas não tava tão forte Que não deu pra sentir Os outros sabores De torta de abóbora Deu pra sentir a abóbora Deu pra sentir Os outros temperos Que eu não sei quais são Mas tem outros temperos Numa torta de abóbora americana E realmente Deu pra sentir Esses temperos Tinha uma boa Crocância E também tinha Um pouco de cremosidade Com o recheio E a cobertura Sim, né Crocância Kit Kat, né É, então Realmente Tava bem recolibrado Tava perfeita Eu pessoalmente Amei Eu gostaria muito Que a empresa Dessa bolacha Esse Kit Kat Fizesse com que Essa bolacha Se tornasse Algo permanente Em vez de ser Algo só no outono Porque pra mim Essa bolacha É algo que se come Na primavera No verão No outono No inverno A Abia ama Coisas com Com abóbora Né, gordinha Até o Starbucks Fez recentemente O café com abóbora Ela ama Ah, não Não é tão recente Tem lá anos E eu amo Todo ano Todo ano, né Infelizmente Eles fazem isso Só no Halloween É Ou no outono Acho que é mais no Halloween Mas E aí Paola Carrocella Não esquece Quantas pipocas Você dá pra essa Essa coisinha de abóbora Kit Kat Então De 0 a 5 pipocas Eu dou 6 Ou seja Gostou demais Né Eu galera Pra quem sabe Aí Que assiste há muito Pelo tempo Sabe que eu odeio abóbora Né É Mas A torta A torta em si A verdadeira torta Eu não consigo comer Eu não gosto Mas Isso aqui Eu vou ser bem honesto E bem diferente Do que a Abby falou No ponto de Sentir totalmente O sabor da torta Porque eu não como Então não tem como saber Mas o ponto Que eu senti mais Nesse chocolate Ou bolacha Enfim O que vocês quiserem falar Eu senti mais a canela Eu não senti tanto gosto de abóbora Então por isso que eu gostei Eu acho Então Também é óbvio Que tem a crocância Do Kit Kat Que é gostosa E eu achei muito interessante O ponto deles colocarem A cor da abóbora No negócio Né É claro É pra você se sentir presente No outono O outono É 3 meses De laranja Assim É só coisas Cor de laranja Então Não seria um Kit Kat Do outono Americano Se não fosse Cor de laranja Realmente Então de 0 a 5 pipocas Eu dou 5 É nada Apesar de eu não gostar de abóbora Porque eu não senti o gosto da abóbora Foi como eu falei Eu senti Eu não sei como você não sentiu E como eu senti muito canela E eu sou apaixonado por coisas com canela Então eu dou 5 pipocas Que ótimo Então Essa Esse biscoito Como vocês gostam de falar É perfeito Pra quem ama abóbora E pra quem não ama Incrível Não é? Recomendamos pra vocês Sim ou não? Sim É muito boa E vale a pena Tá bom? Então Então é isso Se você gostou desse videozinho Não se esqueça de deixar aquele grande like Compartilha pros seus amigos Pra eles verem um Kit Kat de abóbora Comenta E também se inscreva aqui No logozinho do Casam America Que a gente tá rumo a 30 mil inscritos E assina o sininho Não esquece hein Estão aparecendo os dois últimos videos Vão lá Assistam E deixem um grande like Exatamente Até o próximo video Tamo junto Misturado E Tchau 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 Tchau